Eu conheci o Plano Detox, através da Monetiz, e foi onde eu comecei a virar meu jogo, através dos Hangouts e das informações que eles passavam, foi onde eu comecei a ter muito mais informação e muito mais conteúdo realmente válido para o meu negócio, onde começou a fazer a diferença mesmo. Eu encontrei um diferencial de pessoas que queriam agregar realmente no nosso negócio, como afiliado, pessoas que estavam tendo sucesso e queriam passar essa informação que a gente tivesse sucesso também. Então, realmente foi onde começou a mudar a minha visão sobre o negócio, foi quando eu encontrei realmente o Plano Detox, a Sevenplay, o pessoal que estava trabalhando ali dentro, o Bruno, o Cadu e toda a equipe, apresentam uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de ter meu negócio, uma possibilidade de ter minha liberdade, de ter uma independência financeira, de ter projetos objetivos, talvez futuramente ativos, que um trabalho tradicional talvez não me proporcionasse, entendeu? Possibilidades, realmente possibilidades de crescer com a Sevenplay, por mim e por eles. A expectativa é de cada vez mais crescer nesse negócio e acreditar que eu tenho pessoas junto comigo nos momentos ruins e nos momentos bons e que a gente sempre vai estar de mão dada, que pode falar foda, porque é muita informação de qualidade que a gente não ia encontrar no mercado, entendeu? E sinceramente foda, está sendo muito bom para mim como desenvolvimento pessoal mesmo, assim, do meu negócio, está sendo bem válido. Abertura 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 Abertura